Todos os campeões em Copas do Mundo, Uruguai em 1930, em 34 a Itália, se repetindo em 1938. Sem Copa do Mundo por causa das guerras em 42 e 1946. Voltando em 1950 com Uruguai vencendo a Copa do Mundo, a Alemanha em 1954. Tivemos o Brasil conquistando a Copa em 58 e embalando em 1962. Em 66 deu a Inglaterra, em 1970 o Brasil foi campeão no México, em 74 a Alemanha, em 1978 os donos da casa argentina, em 82 deu a Itália na tragédia do Sarriá, em 86 Maradona e a Argentina com bicampeonato, a Alemanha vencendo em 1990 e o Brasil conquistando mais um título em 1994. A França venceu em casa em 1998, em 2002 na Coreia e no Japão deu o Brasil, em 2006 a Itália, em 2010 a Espanha conquistou pela primeira vez, em 2014 no Brasil deu a Alemanha e a Rússia em 2018 foi francesa. Quem vai ser o campeão no Catar este ano? Opine, comente. Uai, seu app de vídeos curtos.